E a comissão especial que analisa a PEC, a proposta de emenda constitucional que acaba com as aposentadorias dos ex-governadores do Paraná, aprovou o texto por unanimidade na manhã desta terça-feira. A comissão especial que analisa a PEC, que acaba com a aposentadoria de ex-governadores, aprovou por unanimidade o parecer favorável do relator do texto, o deputado Cobra Repórter. Também foi aprovada a emenda de autoria inicial do deputado Homero Marquesi, e assinada por outros 31 parlamentares, que põe fim ao pagamento do benefício vitalício e mensal daqueles que já o recebem atualmente. Terminamos os nossos trabalhos, foram os deputados unânimes pela proposta tanto do governador como a emenda do deputado Homero. Diversos estados já acabaram com as suas aposentadorias, o Supremo entendeu que ele é inconstitucional, porque esses ex-governadores não contribuíram para isso e não prestam mais nenhum tipo de serviço para o Estado. Portanto, não é justo que eles recebam o resto da população, não. Com valor de mais de 30 mil reais, recebem 13º, não contribuem para a Previdência, e acabam tendo, depois de sair do governo, geralmente ocupam cargos em conselhos que pagam bastante dinheiro. Aprovada na comissão especial, agora a matéria segue para o plenário da Casa, onde vai ser debatida e votada pelos demais parlamentares. Abertura Abertura